Cada uma dessas etapas tem lá os seus objetivos e nós temos que saber quais são esses objetivos para a gente conseguir alcançar as nossas metas e aí atingir os nossos melhores resultados possíveis. Então, olha lá, cada etapa tem um objetivo, bata as metas e atinja os objetivos de cada etapa. Tem que estar com isso ligado para não ficar perdido dentro da jornada do cliente e não ficar passando informações para o cliente no momento errado ou alguma coisa que vai comprometer a qualidade da sua venda. Então, olha só, se nós estamos, mais uma vez, voltamos na primeira etapa, fizemos a prospecção, a etapa de prospecção, listamos lá quem são os possíveis clientes, quem são as possíveis pessoas, quem são as possíveis empresas que nós podemos atender e aí nós vamos aproximar dessas possíveis pessoas, dessas possíveis empresas. E aí nós vamos fazer isso através dos primeiros contatos, tá pessoal? Então, qual que é o objetivo desse primeiro contato? É saber se aquela pessoa, se aquela empresa, ela tem um potencial de ser nossos clientes. Ou seja, saber aí se essa empresa, se essa pessoa tem um alto consumo de energia. Fazer isso através de estudos de redes sociais, informações públicas que a gente acha na internet. Todos nós possuímos informações públicas que a gente quer que outras pessoas fiquem sabendo. As empresas também da mesma forma. Então, é hora de entrar no site das empresas, é hora de entrar nas redes sociais das pessoas para poder sondar aí, para ver os seus negócios, as suas atividades e verificar se ela pode ser realmente um bom cliente para as nossas soluções. Feito isso, feito esse estudo prévio, né? Para poder entrar em contato aí, para poder fazer os primeiros contatos, a gente passa para a segunda etapa que é o reconhecimento do problema. Entramos em contato, batemos um papo, demonstramos que a gente pode realmente ajudar o nosso cliente com a transformação do gasto com a conta de luz, com bons investimentos, a gente entra na segunda etapa que é o reconhecimento do problema. Nessa etapa, pessoal, qual que é o objetivo? Sair com a conta de luz em mãos. Receber a conta de luz pela foto, pelo e-mail, o que for. Mas é ter o contato com a ou as contas de luz de cada um dos nossos clientes. O objetivo é alcançar essa confiança do nosso possível cliente nesse momento, né? E receber dele toda a sua demanda de energia. Isso pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feito através de ligação, pode ser feito através de reunião presencial, pode ser feito de qualquer forma. Então, o interessante é você conquistar a confiança do seu cliente e o objetivo dessa segunda etapa é você alcançar as contas de luz de cada um dos seus clientes. Feito isso, está com as contas de luz em mãos, fez reunião com o cliente, já bateu aquele papo interessante para poder descobrir qual é o interesse do seu cliente ou quais são os interesses do seu cliente, é uma etapa que a gente sempre repete porque é a etapa que você precisa focar. Você precisa compreender que você tem que compreender os interesses dos seus clientes para poder fazer esse levantamento de informações, demanda de energia, se ele quer crescer ou não, se ele tem interesse em ampliar ou não, qual é realmente a necessidade de cada um dos seus clientes para a gente chegar nessa terceira etapa, que é a avaliação no mercado de uma solução personalizada para poder atender a demanda do seu cliente, ok? Então, essa primeira e essa segunda etapa, você tem que fazer isso muito bem feito para você conseguir chegar nessa terceira etapa com boas informações sobre o seu cliente. É isso que a gente precisa para poder avançar e trazer a melhor solução para o seu cliente através da plataforma da Pouk Energy. Nessa terceira etapa, se a gente tem todas as informações dos seus clientes em mãos, a gente consegue pegar essas informações e colocar na nossa plataforma, na plataforma da Pouk Energy. E lá nós temos mais de 200 engenheiros qualificados para poder verificar a demanda de energia de cada um dos seus clientes. Então, nesse momento, pessoal, você fica tranquilo. Se você fez a primeira e a segunda etapa bem feita, a terceira etapa é a plataforma da Pouk Energy que faz isso por você. Então, você vai colocar essas informações na plataforma e mais de 200 engenheiros vão verificar a demanda de cada um dos seus clientes. Qual que é o objetivo dessa terceira etapa? É, depois de receber um mar de orçamentos, a gente avaliar um por um e passar para o seu cliente o melhor orçamento, aquele que mais atende a necessidade, o interesse dos seus clientes. Bacana? Então, esse é o terceiro objetivo aqui. Esse é o objetivo da terceira etapa. Avaliar no mercado quais são as soluções disponíveis e trazer e apresentar para o seu cliente a melhor solução disponível no mercado. Com isso, a gente avança para a quarta etapa. Se você já está com a melhor solução do mercado em mãos, só falta uma coisa agora. Agendar para o seu cliente a melhor data para ele e você ir lá apresentar todas as vantagens, todos os benefícios dessa solução personalizada para o seu cliente. Então, pessoal, a quarta etapa é a hora da apresentação da melhor solução para os seus clientes. É a hora de fazer uma apresentação personalizada. Já falamos sobre isso aqui também em outras aulas nossas e em outros vídeos. Cada apresentação que você vai fazer para cada um dos seus clientes, ela deve ser personalizada. Personalize, coloque aí a logo da empresa que você está atendendo, coloque aí a foto do seu cliente, com a família dele, alguma coisa que você ache na internet de forma disponível, informações disponíveis que você pode utilizar para personalizar a apresentação para o seu cliente. Demonstre aí as vantagens e os benefícios dessa solução personalizada, o que essas vantagens e benefícios podem proporcionar para o seu cliente atingir os sonhos dele. No dia da apresentação, você realmente tem que demonstrar todas essas vantagens e todos esses benefícios. Apresentou a melhor solução para o seu cliente, apresentou todas as vantagens e todos os benefícios, é hora de apertar a mão dele para poder concretizar mais uma boa venda. Se o seu cliente tiver ficado satisfeito com essa solução que você apresentou, com certeza você vai concretizar boas vendas. E para isso acontecer, observe que o cliente só vai fechar se ele perceber que a solução que você está apresentando para ele, ela serve para atender as necessidades dele. Então, se você fez a primeira etapa e a segunda etapa muito bem feita, você, melhor do que ninguém, compreende quais são os interesses e necessidades do seu cliente. Então, pronto, você tem a faca e o queijo na mão, né? Você sabe quais são os interesses do seu cliente e você tem uma solução tecnológica personalizada para atender cada um desses interesses dos seus clientes. Então, ótimo. Chegamos aqui no nível, etapa 4. Qual que é o objetivo? Apertar a mão no seu cliente e conseguir demonstrar para ele que você está com a melhor solução do mercado para ele sair da conta de luz e produzir a sua própria energia elétrica. Feito isso, pessoal, nós entramos na última etapa da jornada do cliente, que é a etapa de pós-venda. Nessa etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a melhor relação profissional possível com todos os nossos clientes para a gente poder realmente atingir a satisfação dos nossos clientes, né? Então, na etapa 5, que é a pós-venda, nós temos que manter o cliente satisfeito, ver se ele está realmente produzindo energia dele, ou seja, monitorar a produção de energia dos nossos clientes para torná-los cada vez mais satisfeitos. Então, olha só, pessoal, essas aqui são as 5 principais etapas da jornada do cliente. Tchau, tchau.